Aí o Raul Gutierrez, técnico campeão mundial sub-17. Bola na área, Jorge Campos, tira dali, caiu pro Viáfora. Rolou no meio, Romário. Martim Palermo, virou e a gol. Gol do Diego Lugano. Na bola cruzada na área, tava lá pro escanteio. O Romário deu uma olhadinha, a bola sobrou, o Lugano tava ali. E não tá ali pra brincadeira. Agora a chegada das estrelas do resto do mundo. Borghetti vira a jogada lá na direita. Chegou Fertes, a bomba! E o gol! Na seleção das estrelas do resto do mundo. Pra deixar tudo igual, Jimenez. É ele mesmo. O Atlético de Madrid ofereceu 12 milhões de euros pelo Oswaldo. O espanhol recusou. Opa, olha ele aí, olha o Oswaldo. Ah, Oswaldo por cobertura. E o gol das estrelas do resto do mundo. Falta do Danciari ficou aqui no meio do caminho. Ele faz 2 a 1 de virada, deixando o seu Roberto Carlos. No meio do caminho, né? Agora vai pintar o gol de empate. Messi, Romário e o gol de empate da equipe do Lionel Messi. Troca de passe, linha de passe não tá mais comigo. Ele falou, se faltava o Rory Campos, se enfiar na frente dessa bola. Tudo igual a 2 a 2. Faz uma graça ali no meio. O Cristante saiu e o Palermo chega pra tocar pras redes. Fazendo o terceiro gol da equipe do Lionel Messi. Tive contra golpe. Olha o Messi aí. Romário fecha no meio. Ele traz a marcação. 1, 2. Coloca no Romário. Ele devolve pro Messi. O toque pro gol. O Cristante vai pra ela. Volta no Messi. E o gol pra equipe do Lionel Messi. O gol do Messi depois do passe do Romário no primeiro tempo. Porque esse bandeirinha anulou, mas não importa. Olha o Jimenez aí. Atravessou essa bola. Tirou o Lugano na sobra. O gol das estrelas do resto do mundo. Marcando aí o terceiro gol. O Oswaldo já tinha feito um no primeiro tempo. Essa bola foi cruzada na pinta. Marca o segundo dele. Ele dá demonstrações. Acho que é bem intencionado. Olha o Oswaldo. Ele passa de calcanhar e tudo. Pro gol de empate. E ele pinta. É o quarto gol das estrelas do resto do mundo. Pode agradecer aí ao Oswaldo. Palermo. Olha o Romário. Olha o Romário. Pro Palermo. Agora tá valendo. Vai lá. E o gol da equipe do Messi. Outra assistência do Romário. Martinho Palermo. Martinho Palermo vai lá, aplaude. E conversa aí no ouvido do Romário. Fala assim. Puxa vida, cara. Por que é que nós não jogamos juntos quando a gente estava na ativa? Olha o passo do Romário. Eita. Falou. Vai lá, Palermo. Faz mais um aí. Vamos colocar esse negócio na frente outra vez. Eita. 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 Eita.